E aí pessoal, transformando a mesa em squat, uma mesa articulada. Só que tem uma coisa, eu posso tirar o braço e ela voltar a ser normal, não. Estou começando a fazer. Esse parafuso sai, aí tira. Mas estou começando a fazer ainda, só estou mostrando como está ficando para vocês saber, eu tenho uma ideia. Vai virar articulado com essa puxada aqui que eu vou colocar. Duas puxadas. Na hora que eu não quiser usar mais articulado, eu venho aqui dos parafusos. Prático, né? É isso aí pessoal, até mais.